Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Hoje, quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. E nesta reta final do ano, nós vamos falar sobre as boas notícias do agro, pois o mapa estima uma previsão de uma safra recorde de grãos em 2022. Vamos aprofundar muito este tema, vamos também conferir a previsão do tempo, tem reportagem sobre investimentos para assistência rural, as cotações do mercado agrícola e, claro, os destaques do portal AgroLink. Acessando nosso site, você vai saber que a exportação de milho será a menor nos últimos cinco anos. fatores como seca e geadas fizeram decair as vendas do grão. No café, os preços registraram forte alta ao longo deste ano de 2021. Na pecuária, o Rio Grande do Sul também embarcou mais de 11 mil terneiros para o Egito. Este é o primeiro e único embarque de animais vivos no estado gaúcho ao longo deste ano. Também é destaque no nosso portal que o consumo de alimentos aumentou quase 50% no mundo. Estas e outras notícias, você confere lá em agrolink.com.br. Então, acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. No nosso portal, a previsão do tempo também é destaque. Então, vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, os detalhes. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá! Nós temos boas notícias para o pessoal do Paraná novamente, até mesmo em Santa Catarina, isso por conta das instabilidades que estão previstas para a região. Essas instabilidades estão sendo provocadas por conta da passagem de um cavado, que é o prolongamento de uma região de baixa pressão, e aliado a isso temos o forte calor, que favorece o levantamento do ar e a formação das nuvens carregadas. As chuvas chegarão na região, mas com um padrão irregular. Alguns pontos podem ter o registro de fortes temporais, com a presença de raios, vendavais e até mesmo queda de granizo pontual. Os maiores volumes vão ocorrer sobre o Paraná, podendo acumular até 30 milímetros pontualmente. No norte do Rio Grande do Sul, também podemos ter o registro de algumas pancadas isoladas. Bom, já na faixa central do país, temos a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, As Acas, que nada mais é do que aquele corredor de umidade bem organizado e uma faixa que sai da região amazônica até o oceano. E com isso temos a perspectiva de chuvas volumosas sobre o Amazonas, Sul do Pará, parcela central do Mato Grosso, Distrito Federal, região central de Minas Gerais e Espírito Santo. Há indicativos que no Mato Grosso do Sul também podemos ter chuvas volumosas de forma pontual. E o destaque fica para a parcela central do Mato Grosso, onde as projeções indicam chuvas acima dos 80 milímetros. Por outro lado, no interior nordestino, temos um alívio nas chuvas, mas infelizmente elas persistem no oeste baiano e no Maranhão. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta-feira. Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre os bons números do agro. Nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre as perspectivas para a safra de grãos do Brasil, que pode bater, olha só, a casa de 291 milhões de toneladas. Em entrevista à TV Brasil, Tereza Cristina disse que o resultado positivo reflete o bom momento do mercado e de maior otimismo para o setor. É um entusiasmo do setor, pelos preços, pelo bom desempenho que vem tendo a agricultura, pelo plano safra deste ano. Enfim, são vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais. Então, nós temos aí a expectativa e a estimativa de uma safra recorde, não só com aumento de área, mas também com aumento da produção, da produtividade. Vai depender de como é que vem aí as chuvas. Nós temos aí boas perspectivas, temos um pouquinho de seca, é muito pontual no Rio Grande do Sul, no Paraná um pouco, e no meu estado, no Mato Grosso do Sul, mas no resto do Brasil, ela vem acontecendo. A ministra ainda falou a respeito da destinação de recursos para potencializar o agro brasileiro. Se nós tivéssemos mais recursos, com certeza eles seriam aplicados. Mas o Ministério da Agricultura trabalhou, sabendo dessa dificuldade do Tesouro em aportar recursos para fazer a subvenção dos juros, nós trabalhamos com outras ferramentas financeiras para fazer com que o grande produtor pudesse ir ao mercado e tomar recursos. E isso aconteceu. Nós temos aí nos CPRs recorde de recursos para esse tipo de investimento. Temos aí o CRA, temos o FIAGRO, que foi lançado agora no final do ano e que também parece que será um sucesso. Enfim, nós temos outras modalidades para ajudar. A base da agricultura brasileira cresceu muito. Então, cada vez nós vamos precisar de mais recursos. E o Plano Safra também cada vez será mais dirigido aos pequenos e aos médios produtores rurais. Tereza Cristina destacou ainda as ações do Brasil para ampliar a agricultura sustentável ao longo deste ano. Olha, o mundo hoje quer uma agricultura, ela quer uma produção cada vez mais sustentável. Esse ano nós tivemos a COP26 e o tema lá foi esse. O tema que o Brasil apresentou com muito sucesso foi esse, produzir cada vez mais e conservar. Então, no Plano Safra, lá atrás, nós já tínhamos essa meta e aumentamos aí os recursos para os programas de agricultura sustentável, como o Plano ABC, que fez 10 anos e é um sucesso. Nós colocamos mais recursos em vários programas para irrigação, enfim, para tudo aquilo que trabalha com a agricultura sustentável. Este, então, é um resumo da entrevista concedida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, à TV Brasil. A gente segue em frente falando agora sobre investimentos para a área técnica. É que o Mapa anunciou que irá destinar mais de 50 milhões de reais para assistência técnica em todo o país. A repórter Elisa Malicheski nos traz os detalhes. Muito bom dia. Olá, bom dia, Rivas. O Ministério da Agricultura e Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, viabilizaram mais de 53 milhões e meio de reais para contratações de serviços de assistência técnica para todas as regiões do Brasil. Com isso, agricultores assentados, produtores de orgânicos e estudantes de ciências agrárias poderão ser beneficiados em todo o país. Os editais para a contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural já foram lançados e podem ser conferidos no site do Mapa. Empresas privadas e públicas interessadas já podem participar dos processos de seleção. Nos últimos dois anos, a ANATER já operacionalizou mais de 100 milhões nas contratações de serviços. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje. Antes de encerrarmos, vamos atualizar os indicadores agrícola. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui uma ótima quinta-feira a todos. E amanhã, nós vamos trazer um resumo do agro com uma super retrospectiva do que aconteceu no setor ao longo deste ano de 2021. Portanto, até lá!